O cristal, ele é luz materializada. Você já ouviu alguém falar isso? O cristal, ele é luz materializada para a nossa dimensão. Então, você está trabalhando com o código de conexão do universo. É um código divino, de luz, de informação. E você se conecta totalmente com ele através da programação, que envolve o chakra cardíaco e o chakra mental. Então, o Feng Shui é uma forma também, que é para uma pessoa alegre em termos de energia, que não precisa se aprofundar, buscando essa harmonização. A oração, né, gente? Pedir uma oração. Ai, que agora a minha casa esteja de volta, limpa, para os seus anjos da guarda, para a sua egrégora, da sua forma. A oração funciona demais. Você também precisa ser um conhecedor de energias para conseguir proteger isso. A elevação vibracional faz com que você blinde o seu campo. Então, mesmo que você esteja temporariamente lidando com energias densas, você consegue ficar blindado. E você consegue, através do amor, na sua casa, manter essas energias em alta. Mas é aquela coisa, né, Paula? Consciência, emoção, sentimento, que gera uma emoção com aquilo que você pensa.